Inauguração do Frigorífico Frimeza, patrocinadores, AgroSeries Peak, American Nutrientes, Ampario, MSD Saúde Animal, Behringer Ingelheim, Natrium, NutriQuest, Oligo Basics, Vacinar, Ceva, CRJ Logística e Vetanco. O Presidente Rural fazendo parte deste grandioso evento, inauguração do Frigorífico Frimeza aqui em Assis-Chateaubriand e ao meu lado o Secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado do Paraná, Sr. Norberto Ortigara, para falar um pouco, fazer uma análise da importância de um frigorífico desse para o nosso Estado e para a região oeste do Paraná. Bom, primeiro se trata da continuidade de um processo bastante bom de agregar valor. Aquilo que vai para o mundo na forma de soja e milho vai na forma de proteína animal. E o Paraná é o líder da produção de proteínas animais. E essa unidade aqui em Gerosauri, Assis-Chateaubriand, que tem a pretensão de abater 15 mil suínos por dia na segunda fase, de cara ela cresce 20% na produção de suínos paranães. Não é pouca coisa. Mais à frente, 8 a 10% dos empregos no chão de fábrica no Paraná. Quando estiver na terceira fase, na fase boa, fase final, de 15 mil suínos por dia, mil por hora, ela vai acrescer 48%, quase 50% a mais da atual produção de suínos do Paraná, que é 10 milhões de cabeças por ano, arredondando. Significa dizer que agora ela produz 10% da produção brasileira de porco. E nós lutamos muito tempo para isso. Aquilo que o presidente Vanzella disse aqui, os seus temores, as suas angústias, bem conduzido como é, gerencialmente, tecnicamente, tecnologicamente falando, daqui a uns anos eu tenho certeza que ele vai olhar para trás e vai dizer pô, podia ter feito maior. Porque nós temos o desafio, de fato, de alcançar o mundo com a nossa produção. Claro, a Fremesa é uma marca importante, está bem presente na mesa do brasileiro, em todo o Brasil, tem uma vasta rede de distribuição, tem qualidade, tem preço competitivo. Mas a Fremesa, ela pode alcançar o mundo. É o esforço que nós fazemos em conjunto. A empresa cooperativa, com o governo do Estado, com o Ministério da Agricultura e com os nossos parceiros adidos comerciais, por exemplo, Japão, Coreia, com as empresas parceiras comerciais desses países. Mas logo, logo, pensando em bater a porta do México, bater a porta do Canadá, qualquer país que tenha consumo de carne suína é um mercado alvo para a gente. Nós temos tamanho, estamos crescendo, nós temos qualidade, com certeza, nós temos sanidade reconhecida, nós temos capacidade competitiva, porque a nossa moeda derreteu muito, dos anos para cá, e basta que a gente exercite um pouco mais a nossa habilidade comercial. Enfim, se trata de um empreendimento grandioso, que eu vi nascer, eu fui na Assembleia ali, o anúncio de que iam pensar no frigorífico, eu fui no anúncio aqui em Jato Branco, acompanhei toda a angústia, toda a busca de recursos, toda a formatação técnica, acompanhei aqui o incêndio, vi essa planta crescer, visitei várias vezes, e hoje é uma realidade para a qual nós, do Estado, entregamos a licença de operação, ou seja, pode trabalhar. Então, trabalhar significa dizer, vamos produzir suínos, vamos fomentar a nossa atividade agrícola, rural, vamos deixar de vender coisa tão barata para o mundo, vamos abater aqui, gerar, sei lá, lá na frente, 8.500 empregos, empregos em dois turnos, com certeza, de trabalho, e vamos vender para o mundo, que isso faz bem para a economia. Aliás, de resto, agro é o único setor com relevância competitiva do Paraná e do Brasil no mundo, e a gente tem que fazer bem feito isso. Inauguração do frigorífico Frimeza. Patrocinadores AgroSeries Peak American Nutrientes Ampario MSD Saúde Animal Behringer Ingelheim Natrium NutriQuest Oligo Basics Vacinar Ceva CRJ Logística E Vetanco Oligo Oligo